Acho que é isso, isso. Os que entravam em campo estavam consideravelmente mais elegantes. A festa era para arrecadar dinheiro para uma organização de caridade que ajuda crianças vítimas de violência. Show de Elton John, dois pra lá, dois pra cá, embora no começo da festa os pares ainda estivessem em times separados. Mas a principal atração era Pelé, como sempre, o centro das atenções. Sorrisos, abraços e autógrafos para todos. Já jogamos aqui em todas as cidades aqui. Já estive aqui no Wembley quando o Brasil jogou. Estive no banco. O Santos passou por aqui, eu estive no banco. E muita gente achava que eu tinha jogado várias vezes no Wembley. E eu nunca joguei. Então, acho que essa homenagem foi uma coisa que não tem explicação. Eles chamarem um jogador que não é inglês, para fazer a última jogada no campo que é a igreja, o templo do futebol europeu. Pelé sempre chamou o Wembley de igreja, catedral do futebol. Mas a catedral vem abaixo. Estava velhinha, coitada, 77 anos. Mas a pessoa mais próxima do céu do mundo do futebol, o nosso Pelé, vai muito bem. Obrigado. Na festa, essa cena apareceu num telão. A gravação do último gol de Wembley era mais um duelo entre Pelé, o maior jogador de todos os tempos, e o maior goleiro inglês de todos os tempos, Banks. Banks a caráter. Pelé, de terno. Tocou no canto e comemorou. Mas e se Banks agarrasse? Não, e tem o problema do acidente, né? Porque ele teve um acidente e perdeu uma vista, né? Então, eu tava até brincando. Falei assim, pô, vamos combinar, porque senão vai ficar meio chato se ele pega o prato. Falei assim, pô, vamos combinar,